Olá, pessoal! Bem-vindos ao Fatura e Trader! Hoje, vamos falar sobre como solicitar um empréstimo pessoal no Nubank. Se você está precisando de dinheiro extra para pagar contas, investir em um negócio ou qualquer outra necessidade financeira, este vídeo é para você. Então, vamos começar! Passo 1 – Verificar se você é elegível Antes de solicitar um empréstimo pessoal no Nubank, é importante verificar se você é elegível. Para isso, você precisa ser um cliente da instituição financeira. Se você ainda não é cliente, não se preocupe, é possível abrir uma conta rapidamente pelo aplicativo Nubank. Passo 2 – Acesse o aplicativo Nubank Agora, acesse o aplicativo Nubank e faça login em sua conta. Na página inicial, você encontrará a opção de empréstimo pessoal. Passo 3 – Escolha o valor e prazo Na página de empréstimo pessoal, escolha o valor que você precisa e o prazo em que deseja pagar. O aplicativo mostrará o valor das parcelas e o custo total do empréstimo. Passo 4 – Envie a solicitação Se você concordar com as condições do empréstimo, basta enviar a solicitação. O Nubank irá analisar a sua solicitação e, se aprovada, o dinheiro será depositado em sua conta em até 3 dias úteis. Conclusão Solicitar um empréstimo pessoal no Nubank é simples e rápido. Lembre-se de verificar se você é elegível, escolher o valor e prazo que melhor se adequam às suas necessidades e enviar a solicitação. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para você. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe um comentário abaixo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e até a próxima!